A agência LAF atua no mercado de marketing digital, oferecendo serviços e ferramentas que otimizam o posicionamento de nossos clientes na internet, como linha criativa, comunicação visual, site responsivo, SEO, Google Marketing, mídias sociais, mobile marketing e e-mail Nós buscamos trazer uma nova visão de marketing para o seu negócio, seguindo três principais passos, primeiro, conhecendo o mercado, segundo, trabalhando as ferramentas necessárias e terceiro, na mensuração dos resultados. Todo o trabalho é feito dentro da agência, ou seja, nada é terceirizado, permitindo assim um melhor acompanhamento do seu projeto e um excelente custo-benefício. Nós trabalhamos com três diferentes pacotes que contêm os principais serviços para a sua empresa e que podem ser personalizados de acordo com a sua demanda. Conheça mais do nosso trabalho no nosso site, Agência LAF.